O Pato deu o cartão de visita logo no primeiro minuto. Luciano lançou, a zaga do Camomorão falhou e Sinuê, oportunista, colocou o Pato em vantagem. 1 a 0 no Belim Carolo. No segundo tempo, Silva recebeu na direita e chutou para empatar o jogo. 1 a 1. Mas o Pato respondeu na hora. Kel fez a jogada e encontrou o jovem Gustavinho, que mandou para o gol. 2 a 1, Pato. Porém, no minuto final, Caio Barros empatou o jogo para o Camomorão. Final, Camomorão 2, Pato Futsal 2. Os dois times sobem agora os 21 pontos na tabela.